E aí rapaziada desse vídeo na área, mais um vídeo aqui começando para o canal. Tô aqui separando algumas ferramentas aqui, que a gente vai tirar lá os bicos injetores do Tempra Turbo. É o único que tá faltando a gente tirar e fazer uns testes, né? Pra ver se tá tudo limpinho, se não tá, se tá tudo equalizado, porque isso é importante. Porque senão baba tudo assim, que não vai adiantar de nada. Tô separando aqui algumas ferramentas aqui. E vamos tirar os bicos injetores que tão aqui, ó. Então rapaziada, ó, fortalece aí pra nós aí. Tamo junto, vamos lá tirar esses bicos injetores, que aqui tá até fácil, porque eles não tem trava. Além de ser um problema, né? Pode ter uma trepidação no motor e isso aqui sair, ó, com certa facilidade. Isso aqui não é muito recomendado não. Mas vamos lá, desmontar essas crianças, passar na máquina lá e já era. E aí Se inscreva no canal E aí rapaziada os biquinhos estão aí aquele já estão separados aonde tava em cada cilindro né então tá cilindro um dois três e quatro a gente na hora e colocar na máquina a gente sabe qual é o cilindro que está pior e aqui também eu já vi alguns detalhezinhos aqui já vi a peneirinha todos estão de boa estão bem clarinhos tal aqui fora já vi alguns detalhes aqui ó acabou esbarrando algum spray aí alguém foi pintar alguma coisa acabou barrando spray nem em dois bicos aqui aqui talvez até em um terceiro bico aqui também né esbarro um pouquinho alguns já foram trocados os oringues também ele usa um prolongador de bicos aqui ó em cada um deles porque o bico original do tempra ele é é pequeno não ele é grande e esse aqui é um bico muito pequeno por esse motivo que ele tá usando um prolongador então esse aqui é um bote 65 libras ó esse aqui é o código dele mostrar aqui para vocês ó esse é o código do bico do bote 65 libras certo mas um detalhe que eu esqueci de comentar aqui ó parece que botaram cola brother aqui ó na ponta tá vendo aqui esse esbranquiçado parece que botaram super bonde para isso aqui não sair mano aí também na hora de tirar comer um pouquinho a borracha e ver se eu consigo focar aqui esse também tem um parece que a borracha deu uma comidinha o e é felizmente aconteceu isso e agora que eu vou fazer vou botar ali na máquina vamos ver como é que vai porque esses caras aqui eles vão ficar fora a gente não vai usar eles aqui mas a gente vai botar lá nos mesmos lugares a gente vai pegar a montar os bicos ali na máquina e ver se tem alguém desequalizado e a gente tentar acertar isso aqui ainda hoje bicos já instalados na máquina e eu tô aqui agora eu não que que eu vou fazer aqui primeiro de tudo mostrar para vocês aqui ó fazer o teste de estanqueidade que aí ele joga a pressão e combustível no bico ele não vai pulsar se alguém tiver gotejando a gente vai ter que acertar porque o certo eles manterem estancados por isso que é esse tanqueidade então vou colocar aqui não é esse que é o mesmo que tá aqui ó é esse estanqueidade ó vamos fazer o teste vai aplicar a pressão aqui ó três bar e meio e não tem ninguém gotejando aí ó tá assim ó aí acabou e é isso aí que tem que ser aí depois a gente pode testar o spray só que aí eu gosto de baixar um pouco a pressão porque senão ele vai jogar como o bico é muito grande ele acaba enchendo demais aproveitinha então que eu vou fazer aqui ó vou botar no SP ó cadeia spray vou mostrar lá o spray do bico né e vai ficar alguns segundos aberto diretamente então ele vai fazer o teste de um primeiro depois o outro depois o outro depois o outro vai fazer fazer um de cada um de cada vez então bota aqui SP ele também vai aplicar a pressão só que eu vou baixar aqui antes não só que baixou demais aumentar aqui para uns dois bar tá bom demais para o teste vou esvaziar que é o esse ó que é o escoamento aí ele ó tudo líquido desce fora para aqui vou botar na SP de novo vou fazer o teste de compressão e vai começar a fazer o teste individual aí prontinho esperar aqui dá uma estabilizada ali para a gente ver olha a quantidade que vai só que aí o problema é que ele joga a espuma vai até aqui às vezes ele transborda aqui por isso que eu não posso botar muita pressão para mais para mostrar como é que tava o spray esse bico não tem muito spray mas tá valendo então vamos tirar o líquido ali de novo e a gente vai fazer pulsar os quatro bicos Prontinho agora eu já tô aqui ó no 04 que é aqui ó vazão multi né que ele vai pegar e vai pulsar os quatro bicos juntos ele vai aplicar pressão vamos deixar a câmera Zinha aqui para vocês para vocês verem todo o teste aí dois bicos vou ativar aqui e já já a gente volta Beleza e E aí tá aí ó espuma baixou não temos aí no primeiro aqui para mim 61 segundo 62 o terceiro 61 e o quarto 61 tá dentro e é isso aí então agora a gente tem um parâmetro de quanto que deu equalização tão vendo que estão equalizados então agora a gente pode botar no carro novamente agora só vou montar aqui novamente esses caras aqui só espero que não vaze voltar aqui nos bicos a gente bota lá no carro novamente pelo menos os bicos já vão estar equalizadinhos E aí 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 bicos instalados Todos aí nos seus respectivos lugares Só que agora a gente tem um outro, um segundo BO Aqui no carro, que é do sensor de temperatura Esse aqui é o sensor que vai lá pro painel Que ele vai aqui, ó, direto no cabeçote, ó, tá vendo? Tem as velas, os cabos, ele vai aqui direto no cabeçote E esse aqui que é um da injeção programável Ele tá indo nesse cavalete, ó Que dá de cara aonde seria a válvula termostática O que que tá acontecendo? Aqui, ó, ao esquentar o carro, né, ligado na PONDU Aqui no carro, ele começa a subir temperatura, tal Ele chega aqui no meio Que no caso seria a marcação de 90 graus, né Então ele tem aqui os palitinhos, ó Que seria o primeiro, seria o 50, depois o 60, 70, 80, 90 Que seria o no meio, aí seria 100, 110 Aí outro palitinho aqui começa no vermelho 120 E o último 130 O que tá acontecendo é que ele tá marcando aqui no meio O painel, ou seja, tá marcando certinho Só que aqui na injeção programável Onde tá instalado o sensor Ele tá marcando, é bem diferente do que tá marcando o motor No caso, quando o motor chega a 90 graus Aqui tá marcando 65, 70 A gente até achou que o sensor estivesse errado Só que aí eu pedi pra o mano trazer um outro sensor E colocamos e deu a mesma marcação Deixamos o carro esquentar e tal Só que deu a mesma marcação Então aí acabou calhando de falar que poderia ser elétrica Assim, não, a gente tem que trabalhar com todas as possibilidades Só que aí eu comecei a ver algumas coisas no carro assim E eu achei, cara, por que a gente não instala no lugar original Por exemplo, eu vou mostrar aqui alguns exemplos De alguns carros que tá aqui na garagem aqui De como é que tá instalado o sensor Por exemplo, aqui ó, o meu Gol G5 Se eu quisesse instalar uma injeção programável Eu colocaria o sensor, por exemplo Aqui já tem o sensor original Tão vendo esse cabinho aqui, ó Tá tudo craquelado Até o conduite, né, que é o corrugado Ele tá tudo craqueladinho e tal Só que aqui já leva o sensor original Do lado ele tem um outro buraco também que dá pra instalar Então o sensor da programável seria do lado do sensor original Porque aqui tá saindo do cabeçote Então eu pegaria todo o calor que tá vindo do cabeçote Pra bater certinho no sensor Então ele seria instalado ao lado do sensor original Próximo caso aqui, ó O meu próprio Gol AP, né Olha aqui, ó Esse aqui já é o sensor original Ele tá no mesmo lugar de quando eu peguei o carro Quando ele era carburado Então aqui eu tenho o sensor original Que é pra marcação no painel E esse outro sensor aqui É onde marca pra injeção programável Então tá vendo, ó Tá no mesmo lugar O sensor que marca na injeção programável Tanto é que ambos marcam certinho Estão no mesmo lugar, ó Instalado no cavalete aqui em cima, ó Saindo, ó Do cabeçote E outro aqui eu vou dar como exemplo O Fiat 147 Que aqui, ó Ele tem um sensor Que vai lá pra injeção programável também, ó Ele é instalado no lugar No mesmo lugar original Do próprio motor Fire E o que marca no painel, ó É esse outro aqui, ó Que é ligado justamente no cano Do cano que vem pra cá Aí ele tem esse sensor Que foi adaptado aqui Pra marcar no painel Porque esse carro aqui Ele só tem um sensor Então vocês veem Que é tudo colocado Nesses três exemplos aí pra vocês É colocado sempre na direção da mesma peça E não um lugar diferente E justamente aqui no templo, ó O original ele vai no cabeçote E esse cara aqui Ele tá basicamente vindo Da onde sairia a válvula termostática E tem um outro agravante aqui Porque é o seguinte A mangueira quente desse carro É essa aqui, ó Essa mangueira quente O que significa mangueira quente? É o que tá saindo do motor É o que vem com a temperatura alta Entra por dentro do radiador Resfria E depois sai por essa mangueira aqui de cima Que é a mangueira mais fria Que vai pra válvula termostática Certo? Então, o que eu tô achando aqui Todo... Como o carro tá sem válvula Também tá sem válvula termostática A água lá tá sendo resfriada tão rápido Que ela pega, vem e já joga aqui no sensor O que dá a informação errada Então o que eu tava querendo fazer Era colocar o sensor Bem aqui, ó Tirar essa peça Fazer a rosca na peça Já vi que ela tem um furo aqui Fazer uma rosca na peça E colocar esse sensor Pra cá Essa é a minha ideia inicial Só que o manual Ele vai fazer, ó Igual isso aqui, ó Não sei se vocês vão conseguir ver Mas tem um Que é o kit verão aqui, ó Na frente de tudo aqui, ó Aí, ó Tem um kit verão Onde era colocado em conjunto Com a injeção original Só que esse kit verão aqui Eu acho que tá desativado Porque tá na injeção programável Que o pessoal coloca E tira a válvula termostática Só que uma das coisas que a galera Não faz É que quando você Pega um kit verão Quando o pessoal bota kit verão Ele coloca um cebolão, né Um interruptor de temperatura Com a temperatura muito baixa Então não dá nem tempo de abrir A válvula termostática Ao invés da pessoa também Trocar a válvula termostática Fazer com que Ela abra um pouco mais cedo E trabalhar em conjunto Com o interruptor de temperatura A galera não faz isso Aí, o que acontece? A válvula não abre Fala que não funciona Que não presta, né E tira a válvula E bota o kit verão É o que normalmente acontece Aí eu vim aqui, ó Mostra pra vocês, ó O que eu tava falando, ó Sobre a temperatura Do motor Ó, temos aqui, ó Pra vocês terem noção Temperatura do ar 21 graus Certo? E temos a temperatura do motor Batendo 13, 14 graus O que não faz o menor sentido Aqui pra gente Beleza? Então A gente tá Tentando resolver Essa paradinha aí Bata tudo Nos conformes E como eu havia falado Aqui nem perto Tá 14 graus Normalmente a temperatura Da água Ela se assemelha Muito à temperatura ambiente Então tem esses pequenos Biosinhos pra resolver Mas é isso, rapaziada Vamos resolver Vamos ver o que vai rolar aqui Vamos ver o que o rapaz Aqui Ele vai tentar ver O que ele vai E querer fazer Mas a princípio É fazer Tipo um kit verão Ali Colocar o sensor Ali na mangueira quente Como eu havia falado No vídeo E tentar resolver Esse problema Mas é isso aí Então fortalece Espera aí Os próximos capítulos Desse carro Tô esperando Já resolver logo Isso tudo Que eu tô doido Já pra Botar o carro Na pista Começar a acelerar Testar Acertar Enfim Fazer tudo Que precisa ser feito Mas é isso aí Vamos acompanhando aí Os próximos capítulos Do Tempra Turbo 2.08 Válvulas Stile Aqui no canal Válvulas Stile